Oi gente, vamos lá, continuando a nossa aula e agora acompanhar com a tia a correção da gramática nas páginas 100, 101, 102 e 103. Essa atividade ela foi sugerida ontem, né, depois que trabalhamos o assunto frases, né, tipos de frases. A tia Cris deixou sugerido que vocês respondessem essa atividade e hoje faríamos a correção. Pois bem, vamos lá, por gentileza, peguem a sua gramática e vamos fazer a correção. Eu espero que vocês tenham feito tudo direitinho e acertado o máximo possível. Vamos lá? Vamos! Na página 100 tem assim, leia, nós temos uma tirinha, né? Pato gigante, sai do banho menino, é, gasta água, não é brincadeira. Letra A, foi retirada da tirinha a frase, pato gigante. O sinal destacado é o ponto de, e a frase é, então você vai completar a informação. Esse ponto é de exclamação e a frase é exclamativa, correto? Muito bem, esse ponto é de exclamação e a frase é exclamativa. Letra B tem assim, escreva a frase imperativa. Nós vimos que a frase imperativa, ela indica uma ordem, né, faz um pedido, um apelo. Então, lá na tirinha tem assim, no segundo quadrinho, Sai do banho menino, provavelmente seja o pai ou a mãe, né, que faz esse pedido, dá uma ordem, na verdade, ao menino. Então, essa é a frase imperativa. Vocês estão vendo que aqui tem um travessão? Você vai colocar a fala de alguém. Não ficou claro quem fala isso, se é a mamãe ou papai, ou se é a vovó. Então, sai do banho menino. Essa frase termina em, aí tem um ponto aqui, né, que ponto é esse? Esse ponto é de exclamação. Então, é uma frase imperativa, exclamativa. Não é verdade? Vocês acertaram direitinho? Muito bem. Sai do banho menino, é uma frase imperativa, e ela termina com o ponto de exclamação. Portanto, é uma frase imperativa, exclamativa. Questão 2. Leia. Respeite a vida de todos os animais e plantas. Não jogue lixo em nossas praias. Desligue aparelhos elétricos e eletrônicos após o uso. Diminua o gasto de energia elétrica em casa. Na letra A, pede. Essas frases indicam uma pergunta. Está perguntando alguma coisa? Indica uma ordem? Está dando uma ordem? Ou indica uma surpresa? Está admirando? O que vocês acham? Indica uma ordem, né? Quando ele diz respeite a vida de todos os animais e plantas, é uma ordem. Não jogue lixo em nossas praias. Desligue aparelhos elétricos e eletrônicos após o uso. Diminua o gasto de energia elétrica em casa. Então, denotam aqui uma ordem. Portanto, você vai marcar X no segundo quadrinho. Letra B, pergunta. Todas essas frases são afirmativas? São exclamativas, interrogativas ou imperativas? Se você disse que elas indicam uma ordem, é porque são frases imperativas. Então, você marca X no quarto quadrinho. Letra C, subline as frases de acordo com o código. Aquela frase que for imperativa afirmativa, você volta no quadrinho. Aqui, ó. Aliás, você sublinha, perdão. Você sublinha de vermelho. E a que for imperativa negativa, você vai sublinhar de amarelo. Tá bom? Então, respeite a vida de todos os animais e plantas. É uma imperativa afirmativa. Você sublinha de vermelho. Não jogue lixo em nossas praias. É uma imperativa negativa. Você vai sublinhar de amarelo. Desligue aparelhos elétricos e eletrônicos após o uso. É uma imperativa afirmativa. Você sublinha de vermelho. E a última frase. Diminua o gasto de energia elétrica em casa. É uma frase imperativa afirmativa. Então, você também vai sublinhar de vermelho. Então, fica vermelho, amarelo, vermelho e vermelho. Está certo, pessoal? Vamos lá? Vocês acertaram direitinho? Muito bem. Prosseguindo, hein? Questão 3. Pede também para que você leia. Vamos lá. Outra tirinha. Economizar água é uma atitude que beneficia a todos. Quando realmente precisamos, não tem. Vocês observaram cada quadrinho desse a situação? Muito bem. Agora, copie a frase exclamativa negativa. Aquela que faz uma admiração, indica uma surpresa e apresenta a palavrinha não. Então, economizar água é uma atitude. Apresenta aqui alguma exclamação? Não. Que beneficia a todos? Também não. Agora, lá no terceiro quadrinho. Quando realmente precisamos? Não tem. Essa sim é uma frase exclamativa negativa. Então, você vem aqui na linha e retira essa frase e escreve. Quando realmente precisamos? Não tem. Está certo? Vocês acertaram direitinho, não foi isso? São bem espertos. E espertas também. Quarta questão. Leia. Vamos lá. Que susto! Veja, a flor no show. Que belo beija-flor. Essas frases, elas são... Que tipo? Que susto! Veja, a flor no show. Que belo beija-flor. São frases exclamativas. Então, você vai preencher a informação. Essas frases são exclamativas. Agora, você vai numerar a frase de cada balão, tá? Com o sentimento que ela expressa. Aí, nós temos um, admiração. Dois, susto. E três, tristeza. Qual dessas frases indica a admiração? A frase... Que belo beija-flor. Então, você coloca no quadrinho o número um. Que belo beija-flor. Está admirando. Que frase indica susto. Olha aqui, ó. Esse balão aqui de cima. Que susto! A baratinha diz quando vê a vassoura, né? Então, é susto. Você coloca dois. E tristeza, aqui, ó. Quando o menino olha pra plantinha e diz. Veja, a flor no show. Então, indica tristeza. E você coloca o número três. Tá certo? Então, fica aqui, ó. Dois, indicando susto. Esse três aqui, indicando tristeza. E esse um aqui, indica admiração. Tá certo? As frases exclamativas. Vamos lá? Quinta questão pede. Transforme as frases afirmativas em interrogativas e exclamativas. Depois, leia-as em voz alta. Veja o exemplo. Observem. O tubarão é um peixe feroz. É uma frase afirmativa. Ele está afirmando. Quando ele diz. O tubarão é um peixe feroz? Olha o ponto que termina a frase. Ponto de interrogação. É uma pergunta. Então, eu transformei a afirmativa em uma interrogativa. O tubarão é um peixe feroz? Agora, eu vou transformar essa frase em exclamativa. Que peixe feroz é o tubarão? Eu estou admirando. Que peixe feroz é o tubarão? Percebam que aqui termina com um ponto de exclamação. Está certo? Agora, é a nossa vez. Vamos ver se vocês acertaram. Letra A. A água está fria. Que frase é essa, meus queridos alunos? Minhas queridas alunas. É uma frase afirmativa. Ele está afirmando. A água está fria. Vamos transformar essa frase afirmativa em interrogativa. O que é que eu vou aplicar nessa frase? Ponto de interrogação. Olha a entonação agora. A água está fria. Termina com o ponto de interrogação. Então, aí eu transformei no interrogativa. Está certo? Vamos transformar agora em uma frase exclamativa. Que água fria. Ponto de exclamação. Percebam que eu coloquei uma partículazinha que. Ela vai ajudar a dar uma entonação de admiração maior ainda. Tia Cris, mas eu coloquei só assim. A água está fria. Ponto de exclamação. Não está errado. Você está dizendo. A água está fria. Você está admirando. Agora, a sugestão que eu trago é com essa partícula aqui. Que ajuda a enfatizar melhor a admiração. Está certo? Se você colocou. Como a água está fria. Eu também não vou dar errado. Porque também é uma admiração. Está certo? Então, vamos lá. Letra B. O metrô está lotado. Eu estou afirmando. Agora, eu vou transformar em uma pergunta. Uma interrogativa. O metrô está lotado? Percebam que aqui, foi acrescentado um ponto de interrogação. Então, eu estou perguntando. A frase é interrogativa. O metrô está lotado? Agora, eu vou transformar em uma frase exclamativa. Que metrô lotado? Percebam que, novamente, a palavrinha que entrou na frase para enfatizar melhor a admiração. Se você colocou. Como o metrô está lotado? Ponto de exclamação também está correto. Está certo? Então, vamos lá. Próxima questão. Leia e classifique as frases, sublinhando-as de acordo com o código. Vamos ver. Amarelo, a frase interrogativa. Verde, uma frase afirmativa. Roxo ou lilás, uma frase negativa. Vermelho, uma frase exclamativa negativa. E de azul, uma interrogativa negativa. Está certo? Vamos lá. O garoto vai pescar com o pai. Pai, por que os peixes vivem debaixo d'água? Não sei. E por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pai, o senhor fica irritado quando eu faço tantas perguntas? Não, porque eu também aprendi muito perguntando. Vamos fazer o que pede o enunciado. O primeiro comando é que você subline de acordo com o código. Então, vamos aqui. Eu vou procurar primeiro as frases interrogativas, para que eu não me perda aqui com os códigos, tá bom? Quem é frase interrogativa, eu vou pintar de amarelo. Então, vamos procurar aqui as frases que tem ponto de interrogação. A segunda linha tem. Pai, por que os peixes vivem debaixo d'água? É uma frase interrogativa e eu vou pintar, ou melhor, sublinhar essa frase de amarelo. Tá certo? Tem mais alguma frase interrogativa? Tem. Só que ela tem a palavrinha não. Então, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Vamos adiante. Nesta frase aqui. Pai, o senhor fica irritado quando eu faço tantas perguntas? É uma frase interrogativa. E você vai sublinhar de amarelo. Tá certo? Capricha. Coloca um pouquinho de força, porque o amarelo é uma corzinha clara. Agora, nós vamos para as frases afirmativas. Visto que eu não encontrei mais interrogativas. Frase afirmativa. Vejam a primeira frase. O garoto vai pescar com o pai. Estou afirmando. Então, você vai sublinhar de verde. Esse verde aí é bem diferente, né, gente? É uma cor... O verde bem bonito. Então, você vai sublinhar de verde, porque é uma afirmativa. Outra frase afirmativa seria a última, quando diz assim. Porque eu também aprendi muito perguntando. Atenção, você vai sublinhar a partir do porquê. Porque eu também aprendi muito perguntando. É uma afirmação do pai. Não pinte, não sublinhe a frase não. Tá certo? Só essa última frase. Agora, a negativa. Vamos pintar de roxo ou lilás. Quem aí é negativa? Percebam aqui a terceira frase. Não sei. Pai diz. Não sei. A palavrinha não indica uma frase negativa. Então, você vai pintar... Perdão, gente. Sublinhar a frase de roxo ou lilás. Tá certo? Há mais alguma frase? Há alguma outra aqui, ó. Negativa. Você vai aqui, nessa roxinha. Tá certo? Você vai... Não. Não. Você pode sublinhar de roxo, de lilás. Ah, não. Perdão. Ela vai ser exclamativa negativa. Perdão. Tia Cris se enganou aqui. Só, então, no caso. Só essa terceira frase, tá? Terceira frase vai ser negativa. Ok. Vamos agora para exclamativa negativa. Agora sim. Não sei, meu filho. Quando ele diz, não sei, meu filho, tem a palavrinha não e termina no ponto de exclamação. Então, você vai sublinhar de vermelho a exclamativa negativa. Você vem aqui, ó. E sublinha de vermelho. Está certo? Agora, nós vamos procurar outra frase que seja exclamativa negativa. Está aqui. Na última linha. Não. Esse não é negativo. É uma frase negativa. E termina com o ponto de exclamação. Então, a frase exclamativa negativa. Você vai sublinhar de vermelho. Está certo? E a última que falta você sublinhar é a interrogativa negativa. Quem é interrogativa negativa? A quarta frase, o menino diz. E por que os barcos não afundam? Percebam que aqui é uma interrogativa, porque tem um ponto de interrogação. E tem a palavrinha não. Então, ela é interrogativa negativa. Você vai sublinhar de azul. Está certo? Está certo? Agora, na letra A tem escreva a palavra que aparece destacada, tá? No texto temos por quê, por quê e por quê. Estão destacadas. Palavras destacadas. Você vai escrever a palavra que aparece destacada em algumas perguntas. Percebam. Pai, por que os peixes vivem debaixo d'água? Esse por quê aqui está destacado e é uma pergunta. Então, você copia nesta linha. E por que os barcos não afundam? Também aparece em uma pergunta e você já escreveu uma vez, não precisa repetir. Só uma vez mesmo, tá? Por que separado. Agora, você vai escrever essa palavrinha destacada, como ela aparece nas respostas. Perceba a resposta do pai, porque eu também aprendi muito perguntando. Esse por quê aqui está junto. Então, você informa na linha em frente, tá certo? Nas perguntas, por que separado. Na última resposta, o por quê junto. Agora, você vai unir adequadamente. Letra B diz assim, una adequadamente. Vamos lá. Nas perguntas, usa-se por quê junto ou usa-se por quê separado? Nas perguntas, usa-se o por quê separado. E nas respostas? Nas respostas, usa-se o por quê junto, tá? Vamos aprender. Toda vez que você for fazer uma pergunta, começando pela palavrinha por quê, na pergunta, o por quê é separado. Quando você for dar uma resposta, que inicia pela palavra por quê, por que é junto. Nas perguntas, por que separado. Nas respostas, por que é junto. Tá certo? Ficou claro? Agora, o que é que nós vamos fazer? Essa última questão. Leia. Nós vamos ler estas frases, tá? Dos balões. E depois, vamos pintar o quadrinho referente a cada frase, de acordo com o código. Azul, quando a frase for afirmativa. Amarelo, quando a frase for negativa. Lilás, quando a frase for exclamativa. Vermelho, quando a frase for interrogativa. E verde, quando for imperativa. Quando indicar ordem ou pedido, tá? Então, a afirmativa afirma, a negativa nega alguma coisa, apresenta a palavrinha não. A exclamativa faz uma admiração, um susto, um espanto, expressa sentimento. A interrogativa faz uma pergunta. A imperativa faz uma ordem, um pedido, tá? Um desejo. Vamos começar aqui. Todo dia brincamos no parque. Que tipo de frase é essa? Todo dia brincamos no parque. É uma frase afirmativa. Que cor eu vou pintá-la? Vou pintá-la de azul. Então, nesse quadrinho, você pinta de azul. Nesta frase. Hum, que delícia de balanço. Que frase é essa, meus amores? É uma frase exclamativa. Percebam que ela tem pontos de exclamação. E estão, nestas duas, indicam uma admiração. Hum, que delícia de balanço. Então, são frases exclamativas. Você vai pintar esse quadrinho de roxo ou lilás. Nesse terceiro balão, diz assim. Venha pular corda comigo. Que frase é essa? Venha pular corda comigo. Ela termina em um ponto de exclamação. Mas não está admirando. Ela está dando uma ordem. Venha pular corda comigo. Então, você vai pintar com esse verde. Você vem aqui no quadrinho e pinta de verde. O quarto balão diz assim. Vamos brincar no escorregador? Alguém, esse menino aqui, está perguntando. Vamos brincar no escorregador? Está perguntando. Então, você vai pintar com que cor? Vermelho. Você traz aqui a cor vermelha e pinta este quadrinho. E o último balão diz assim. Não podemos andar de bicicleta dentro do parque. Não podemos andar de bicicleta dentro do parque. Observe a palavra não e observe o ponto final. Então, é uma frase negativa. Que cor você vai pintar esse quadrinho? Amarelo. Está certo? Então, este primeiro quadrinho aqui. Todo dia brincamos no parque. É afirmativa. Você vai pintar de azul. Hum, que delícia de balanço. É exclamativa. Você pinta de lilás. Venha pular corda comigo. É uma imperativa. Você pinta de verde. Vamos brincar no escorregador? Está perguntando. Este menino pergunta para esse outro, né? Vamos brincar no escorregador? É uma interrogativa. Você vai pintar de vermelho. E no último quadrinho, não podemos andar de bicicleta dentro do parque. Está negando por conta da palavrinha não. Então, você vai pintar de amarelo. Certo? Vocês acertaram tudo direitinho? Muito bem. Tia Cris fica muito feliz. Então, parabéns para vocês que responderam. Acertaram tudo direitinho. E vamos lá. Seguindo com a nossa aula, tá? Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.